Nesse final de semana, um furto de fios elétricos foi registrado. A polícia militar encontrou e prendeu o homem que cometeu o crime. Veja essa história completa agora com a minha querida patrulheira Daya Oliveira. O caso foi registrado aqui na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O caso aconteceu na BR-158, no quilômetro 9, e foi num frigorífico abandonado. Quem acionou o 2º Batalhão da Polícia Militar foi um segurança que viu o momento do furto. Quando os policiais chegaram no local, o ladrão já havia fugido. Mas durante buscas, eles o encontraram, já fazendo o retorno para Três Lagoas. Prestes a entrar na cidade, os policiais deram ordem de parada e viram que na motocicleta havia uma grande quantidade de fios elétricos de diversos tamanhos e espessuras que haviam acabado de serem furtados. No cinto do ladrão também havia um alicate que ele utilizou para fazer o crime. Ele confessou aos policiais que esta já é a quinta vez que ele retornou ao frigorífico abandonado para praticar este crime. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.